Bem, olá outra vez, então eu vou acabar de responder as perguntas que há bocado não consegui... Há bocado não, ontem não consegui responder. Foi ontem, não foi hoje, por isso é que já estou diferente. Além disso, eu agora já li as perguntas, portanto, se calhar vou ser mais rápida e já não vou estar tanto tempo a pensar na resposta que vou dar. Mas mesmo assim eu vou tentar ser muito breve, porque eu já percebi que quando passo os 12 minutos a minha máquina começa a ficar maluca e começa a não gravar corretamente os vídeos, como aconteceu ontem, por isso eu vou tentar ser a mais rápida possível. Então vamos começar. Quais são os teus livros favoritos? Os meus livros favoritos são... Viaja ao Mundo da Droga, O Perfume, A Vila de Nora Hobart e vocês vão usar comigo, mas eu adoro a saga Harry Potter e Twilight. Não os filmes, eu não gosto dos filmes, por diferentes razões. O Twilight acho que a história até está relativamente semelhante, mas fiquei decepcionada porque eu li os livros muito antes de saírem os filmes e tinha uma ideia completamente diferente das personagens e como quando o filme saiu fiquei um bocado desiludida com os personagens, pois já não era aquilo que ele pensava que eram. Quanto ao filme do Harry Potter, apesar de o filme ser um filme bastante bom em termos de gráficos e etc, e mesmo os atores estão muito bem conseguidos, mas a história, o que eu sinto é que se eu não tivesse lido os livros faltava muita coisa que eles não explicam, simplesmente não explicam, nunca se saberá o que é que aconteceu por entre as coisas que eles falam, por isso é que eu não gosto dos filmes, mas adoro os livros e podem usar comigo à vontade, mas é um facto. Além disso, também gosto muito de uma saga inglesa do Scott Westerfield, que são Uglies, Pretties, Specials and Extras. Pronto, essa é capaz de ser a minha saga favorita de todas. Adiante, qual é a sítio onde prefere estar? Ao pé do mar ou então no campo? Quais as peças de roupa que mais gostas? Calças e jeans, calças e jeans não, jeans e calções, já tinha dito ontem. Qual blog gostas mais? O que eu gosto mais de todos é capaz de ser o My Fashion Insider, da Nádia Sepulveda, porque é de facto o mais original, aliás ela própria é mais original. Porque criaste um blog, já expliquei ontem. Zara ou H&M? Zara, visto que é uma das minhas lojas favoritas, se não a minha favorita, mas mesmo assim também gosto muito de H&M. Blake Lively ou Lich & Miser? Eu leio assim, vocês podem estar a acusar comigo, se calhar não é assim que se diz, é normal, eu não estou habituada a ouvir os nomes dos atores, eu normalmente traço-os pelos nomes dos personagens, a menos que preciso muito. Mas pronto, Blake, sem dúvida. Qual achas que foi o teu melhor post? Eu acho que se eu não gostasse dos meus postes, eu não os publicava. Se eu os publico é muito provavelmente porque eu estou orgulhosa deles. No entanto, acho que o que mais gostei até hoje deve ter sido o My Sweet Sweet Hair, porque consegui meter tudo aquilo que eu queria falar e acho que foi o mais completo de todos. O que te inspirou a fazer o blog disse ontem? Porque o fizeste na altura em que o fizeste? Comecei a fazê-lo na altura em que estava a terminar as aulas, porque comecei a pensar que tinha mais tempo livre e além disso, eu acho que as raparigas que têm blogs, a maioria são muito mais novas que eu, ou um bocadinho mais novas que eu, e se calhar já estava a ficar velha para isto, não sei. Então decidi que era a hora e que já há muito tempo queria fazer, então fiz, e acabou. O que queres ser quando fores grande? Lá está, escritora, editora, como eu disse ontem, tens que idade de 19 anos, apesar de toda a gente ter que parecer uma criança de 12, em que anos de escolaridade e curso? No segundo ano do curso de tradução. Já tinha o B também. Qual a tua peça de roupa preferida? É um colete branco com renda branca nas costas, que depois vão ter uma fotografia. Até quando tens intenções de continuar o blog? Até não ter mais ideias nem tempo. O top 10 de blogs que mais gostas. Eu ontem falei-vos do top 5, por isso se calhar vou meter os top 10 por baixo do vídeo de hoje. Qual a tua viagem de sonho? Índia e Japão. Adorava lá e nunca fui. Vocês devem estar a ouvir barulho. Isto é a minha família, que não me deixa em paz, então estão todos ali aos berros. Peço imenso e desculpa, mas espero que consigam a ver alguma coisa. Quais os locais por onde passaste mais gostaste? Eu já passei por vários sítios. Acho que cada sítio tem a sua beleza, quer seja arquitetónica ou paisagística ou outra coisa qualquer. Acho que mesmo aqui em Portugal existem coisas muito bonitas. Por exemplo, se formos a dividir em termos arquitetónicos, provavelmente escolheria o Paris. Paris, porque Paris tem prédios muito bonitos, porque são restaurados e são prédios muito antigos. Alguns têm mais de 100 anos e continuam impecáveis porque eles os restauram. Lisboa já não é assim. Lisboa tem prédios muito bonitos, mas como não os restauram estão todos a cair de podre, o que se torna um bocado feio. Em termos pantagísticos, litoral, provavelmente Portugal tem os sítios mais bonitos da Europa. E em termos de interior, se calhar Holanda. Não tenho a certeza, mas sim, é capaz de ser isso. Quais são as cores predominantes no teu armário? Azuis, pretos, castanhos, vermelhos, amarelos, mas sobretudo cores neutras. Como organiza a roupa? Por cores, eu sei, sou uma maníaca, sou terrível. Além disso, os tops, separo-os com caicais, tops de alças, t-shirts, camisolas de meia manga, formal, casual e praia. Portanto, sim, sou terrível nestas coisas. Preferes investir em roupa ou em acessórios? Primeiro investir muito mais em roupa, depois comecei a perceber que tinha falta de muitos acessórios e então comecei a investir demasiado em acessórios. E agora acho que encontrei um equilíbrio e vou equilibrando as coisas destes, portanto. Lojas preferidas? As do costume? Springfield, Zara, H&M, Pool, Stradivarius, Oysho, Human Secrets, Etan... Enfim, as do costume. Na coria... Tendência de outono e inverno, o que mais gostas? Provavelmente as cores. Gostei muitas cores do verão e estou a gostar muito das cores do inverno. Tendência de outono e inverno, o que mais gostas? O que menos gostas? As botas de pelo, sem dúvida. E não são aquelas tipo GG, essas eu gosto. Estou a falar daquelas que são tipo sem pelo, na parte de baixo, e depois têm muito pelo comprido, 5 cm, de tornozelo para cima. São horríveis, não mesmo. Há quem goste, não discuto gostos, mas eu não gosto. Qual é o teu nome completo? Eu não vou dizer o meu primeiro nome, porque não o uso, nem mesmo as pessoas que me conhecem me tratam como tal, para isso não faria sentido. Só uso para as encomendas, porque o CTT não me dá as minhas encomendas, caso eu não tenha o meu primeiro nome, e diz que, apesar de ter o resto do meu nome completo, não é o meu nome. Qual é a sim essa piada? Portanto, não. Só vou dizer o resto, que é Sari Ansonson dos Pires. Que idade tens? Já disse, 19. Para quem de escolares vais? Segundo ano de faculdade. Que curso gostarias de seguir? Pretendo acabar o curso de tradução. Em que te inspiras para escolher os outfits? Eu não me inspiro em celebridades, acho que não faz sentido, mas inspiro-me em pessoas normais. Às vezes vejo o chique top, outras vezes vejo o lookbook, e outras vezes tenho inspirações divinas e crias-me as próprias looks pela minha própria imaginação. Qual é a tua combinação preferida? Eu não percebi muito bem a pergunta, mas acho que o conjunto, se estás a falar do conjunto que eu mais gosto, eu acho que é calças ganga com uma camisa fazendo ou de xadrez, ou então calças ganga com uma t-shirt, uma coisa um bocado simples, mas pronto, acho que fica sempre bem. O blog é uma paixão ou um hobby? É um hobby, não diria que é uma paixão, diria que é um hobby que gostes. Sentes necessidade de aplicar um pouco de ti, ou achas que este tipo de blogs é pura moda? É óbvio que gosto de aplicar um pouco de mim, visto que é o meu trabalho, e segundo, o meu blog não é pura moda, é por isso que eu tenho tantas rubricas diferentes, eu faço questão de salientar que o meu blog não é só um blog de moda, eu falo de imensas coisas, até no disco sim, no disco não, eu posso, e posso vos mostrar como não é só moda, mas pronto, já perceberam a ideia. Tens irmãos? Tenho. Andas em que anos? Já disse. Tens, na verdade, tenho há 3 anos. Produtos que eu uso para o cabelo, neste momento estou a fazer um tratamento ao cabelo, com produtos de farmácia, que são um shampoo e uma loção para pôr antes do banho, e uma loção para pôr depois do banho, que eu não sei quais são as marcas, mas pronto, são da farmácia. Para além disso, eu tenho cabelo embolado, quando eu quero marcar mais os caracóis, eu uso a espuma Garnier Frutis para caracóis perfeitos, quando quero alisar, uso uma espuma da Nivea para alisar o cabelo, e quando uso laca, uso uma da Pantene para o ver, não é extra forte, só a forte, e não uso muita para não ficar escozidos. E pronto, acho que é tudo, até as meninas.